Aqui tem um mapa das atuações da cidade, uma exploração, aqui a localização e no sul do Paraná, aqui nos Campos Gerais, região dos Campos Gerais, que é toda essa região ambiente, aqui a Gruta, a história da Gruta. A Gruta do Monge é um dos principais atentos turísticos naturais da região de Lapa, esse local palco de muitas histórias, formado em arenito avermelhado, originado em ambiente glacial e semelhante aos arenitos da Vila Velha. Vila Velha fica lá em Serra Curada, ao lado da cidade de Lapa. A Gruta teria servido de abrigo ao entretanto, no final do século de Lapa. Hoje o local recebe milhares de visitantes e buscam prazer. Tem outras coisas aqui, mais comparativo com arenitos. Aqui é o Bacinho do Paraná. Aqui é o Bacinho do Paraná. Olha a vista lá, coisa linda. Lá embaixo, bem alta, serras, muitas serras. Bem, olha a vista. É bonita. Olha a vista. Olha a vista. Olha a vista. Obrigado.